O Novinha Concentra Senta aqui Naquele pique Essa daqui agita O Novinha Concentra Senta aqui Naquele pique Eu estou assim Essa daqui agita Hoje, hoje, hoje Cê tá com força Senta aqui Naquele pique Pra Novinha safada Se prepara, mulher Oi Ai ai Gostoso Gostoso Ai ai Gostoso Ai ai Tav Gostoso 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 Vem mulher, é sensual O que eu quero é você Vem novinha e mulherada Vem novinha e mulherada Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Sou foda na cama desculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Busco, eu acho o seu amigo Busco, eu sou um perigo Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a briga Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Enlouquecer Todas que Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem Sou foda Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Deixa ela passar Não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? Deixa ela passar Não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Novinha vem preparada Que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito Cheio de disposição Mas é eu que vou escolher A melhor posição É só tu ficar de quarto Pra tu ver o que é bom Olha só Olha só Olha só Preste atenção É só catucadão É só catucadão Preste atenção Expletoriavais E aí 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 E aí